Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, porque eu tô bem, graças a Deus. E eu sei que vocês vieram aqui pra ver aquela foto da capa, aquela foto tenebrosa, aquela unha tenebrosa, aquela unha cheia de labafora e de tudo que não presta, porque a unha que a gente gosta é assim, gente. Do jeito que a gente imóvel, porque é satisfatório. Então gente, vem comigo, bora deixar de conversa, então bora assistir logo esse vídeo. Mas deixa o seu like, né minha gente? Se inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante. Dá baixa o joinha aí, baixa o joinha que não vai cair do de ninguém, tá bom? Então bora que bora! Minha gente, pelo amor do pai, olha a situação da unha, minha gente. Olha essa situação, minha gente. Se não tá fácil pra você, imagine ir pro dono desse pé, minha gente. As coisas não estão fáceis, as coisas estão difíceis. Gente, vamos assistir esse react comigo? De quem é esse dedo, minha gente? De quem é esse dedo não? De quem é esse trabalho? De quem é esse pé? De quem é esse trabalho, gente? Esse trabalho, esse desencravamento hoje, desse react, é de um amigo podólogo Maurelio. Isso mesmo, gente, do podólogo Maurelio, podólogo mais delicado que eu já vi na vida com relação a desencravar a unha, gente. Olha só, a gente vai ver esse desencravamento feito por ele, por esse profissional. O link do canal dele tá aqui na descrição do vídeo. Assim que acabar, vai lá correndo se inscrever no canal dele. E assim que se inscrever, ativa o sininho pra vocês não perderem nada do que ele posta. Porque ele posta tudo que a gente gosta. É isso daí, minha gente. Minha boca já tá... Eu nem comecei a assistir o vídeo, minha boca já tá se enchendo de água, minha gente. É isso que ele posta, gente. É tudo que não presta. É unha encravada, é unha saindo puro, do jeito que a gente tá vendo aí. É unha pereba. É unha com tudo que a gente gosta de assistir, gente. Gente, se inscreve também aqui no meu canal e ativa as notificações pra você não perder nada. Porque eu tenho vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Gente, é o seguinte. Vamos analisar aqui essa unha. O dedo realmente está muito encravado na lateral. O dedo, ele tá até bochechudo na lateral da unha. Vocês podem observar, gente. Olha só o podólogo agora, o Maurelio, desencravando esse dedo, gente. Ele vem aqui com um bisturi, né? Desencravou já, tá vendo? Tirou esse negócio daí. Tem mais alguma coisa aí, com certeza. Porque não é à toa, gente, que tá inchado desse jeito na lateral. O Maurelio, ele vai tirar tudinho. Bora ver. Bora assistir esse desencravamento. Bora assistir. Porque a gente fica salivando assistindo essas coisas. Minha gente, é muito gostoso assistir essas coisas. Quem aqui fica com a boca enchendo de água quando assiste essas coisas do dedo? Ai, Pauleca, que nojeira. Você assiste essas coisas, labraferenta, ceboses. Tu fica com a boca enchendo de água. Gente, eu não sei o que é isso. Eu só sei que é assim, gente, que eu fico tentando. A boca começa a se encher de água. Com vídeo satisfatório e é vindo de desencravar espinha. É, que sabe que lascrava o pôde da cara dos outros fedorentos. Eu gosto de assistir essas coisas, gente. E parece que eu não sou a única pessoa a assistir essas coisas. Porque vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, é porque vocês também gostam de assistir esses negócios. Olha só que delícia. É um vídeo satisfatório, gente. Tem uma ponta, realmente. Tem uma ponta de unha. Ele tá tirando essa pontinha da unha que ficou, tá vendo? Ele vai tirar. Eu acho que é uma ponta de unha, sei lá. Gente, é incrível. Porque me falaram aqui nesse vídeo que quando ele puxar esse negócio, parece que não tem nada. Mas quando ele puxa, gente, sai um filhote de cruz crédito tão grande que, pela misericórdia, se você não tiver, não for muito bom da cabeça, não assiste a não esse vídeo, viu, minha gentinha? Olha, ele vai pegar e vai puxar um negócio que, pela misericórdia, a unha entrou mesmo na carne do ser humano, minha gentinha. Olha, ele vai devagar com aquela delicadeza. Olha, minha gente. Olha, vai, vai. Vai, olha que delícia. Olha, minha gente. Olha, olha. Tem, tem, minha gente. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu mesmo não vi esse negócio aí. Ou ele vai puxar. Não é à toa, minha gente, que a unha tá desse jeito, esse bolota. A unha tá um bolota na lateral. Tá uma bolota. Ou ele vem aqui com um negócio que eu não sei o que. É uma pinça. Parece que é uma pinça. Gente, comenta aqui o que é que você tá achando desses vídeos de react que eu tô fazendo. Deixa aqui seus comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês estão gostando de serem narrados por mim, Paula Priscila, narrando esses pés. Olha, olha, ele deu um zoom. Ô, coisa boa. A gente ama quando dá zoom. Olha, porque tem gente que não enxerga direito. Gente, como é? Olha, eu já tô ficando com um negócio ruim. Olha, olha. Ele tá fazendo suspense. Tá fazendo suspense. Eita, tá puxando. Vai sair, minha gente. Vai sair, vai sair. Virei, minha gente. Calma, calma, calma. Vai sair, vai sair. Olha, ele tá... Vai sair, vai sair. Vai, vai, vai. Tá saindo. Eita. Sai ou não sai, pelo amor do pai? Olha, ele vai puxar, ele vai puxar, minha gente. Eita. É o que é isso mesmo, hein? É uma unha, uma pele grossa. Eita, vai ser... Agora vai... Minha no... Olha, minha no... Eu acho que ela tá verde. Minha gente, olha só pra isso. Menina. Menina que eu não enxerguei esse negócio. A unha tava toda dentro da unha do próprio dono do pé. Eu soube por alto, não sei se é verdade, vocês vão ter que ir lá assistir o vídeo dele pra saber se é verdade ou não. Tá entendendo? Mas eu soube por alto que a pessoa foi futucar o dedo, deu um corte, a própria pessoa cortou e a unha ficou dentro. Misericórdia. Minha gente, eu não tinha enxergado essa unha nunca na minha vida. Vocês viram? Era um negócio de nada. O homem foi lá e tirou. Desvendou o enigma. Isso é um enigma, minha gente. Porque eu nunca ia ver na minha vida que tinha essa ponta de nada que tava ali. Era uma unha desse tamanho. Gente, dando uma pausinha pra lembrar pra vocês que esse procedimento tem que ser feito exclusivamente por um profissional na área, tá bom? Então não vai fazer, inventar de fazer uma lástima dessa na sua mãe, na sua mãe, na sua avó, pra depois... Ah, coitada, não fica aleijada, viu? Bora que bora. Ai, ele bota um negocinho azul. Eita, agora ele tá botando uma luz que é a laser. Fecha o olho, minha gente. Vocês não podem ficar assistindo. Quando tá negócio vermelho, vocês fecham o olho, tá bom, pessoal? Que prejudica a vista de vocês. Depois a gente pega, abre o olho de novo. Pronto, pode abrir o olho de novo. Já saiu o negócio vermelho de laser. Porque eu lembro que quando o dentista já botou o negócio no meu dente de laser, ele diz... Paula, fecha o olho. Então fecha o olho também, minha gente. Ou tem que usar um óculos especial pra assistir, ó. Ele vai tampar o buraco que ficou. Não ficou nenhum buraco grande mesmo, né, minha gente? Porque tem dedo aqui que eu mostro pra vocês. Que quando desencrava, fica um buraco que pela misericórdia... Agora ele tá fazendo o negócio de tampar o dedo. O curativo. Gente, lembrando pra vocês do meu curso de manicure. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se vocês querem aprender a fazer alongamento de unha, efeito natural. Como não deixar a unha picotada. Como fazer um acabamento perfeito. Como fazer aquela cutilagem perfeita. O link tá aqui na descrição do vídeo do meu curso, tá bom? Nesse curso, vocês vão participar de um grupo VIP comigo durante duas semanas. Onde eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. E querendo ver também o trabalho de vocês e analisando, tá bom, pessoal? Não perde tempo. Então, se você tá cansada de depender financeiramente do seu pai, da sua mãe e do seu marido. Essa é a sua oportunidade de adquirir sua independência financeira. Porque quem aprende, não depende. O link tá aqui na descrição do vídeo. Gente, gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal e ativa as notificações. Olha só como ficou a unha depois, né? Gente, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho. Dá bastante joinha, bastante joinha. Eu quero mil likes. Não, mil não já. Mil já é me pingagem. Eu quero cinco mil. Cinco mil likes nesse vídeo. É pedido demais, minha gente. Cinco mil. Por favor, por favor, minha gente. Like, comenta aqui pra ver se vocês gostaram desse vídeo e lá bateram. Vamos lá, correndo agora no canal do podólogo Maurelio. É isso mesmo, gente. Vamos lá. Olha os produtinhos que ele vende. Super deliciosos esses produtos de botar no pé. Que vocês precisam, que tem aqueles pé lá preferentes. Compre esse produto, que ele vende o negócio de matar fungo, hidratar pé. Que tem aquelas rachaduras grossas de casco de cavalo. Vão lá no canal dele. Se inscreve, ativa as notificações, tá bom? Beijo, meu povo! Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O conteúdo foi produzido com muito amor e carinho pela Profissional. E agora editado por mim, com a minha narração. Gostou do vídeo? Então não se esquece de se inscrever no meu canal. Ativa as notificações, o sininho. Porque todo dia tem vídeo no canal, viu? Todos os dias, gente. Ativa as notificações. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Dá bastante joinha aqui na casa de ninguém, né? E comenta aqui. Fala pra mim o que vocês gostam de ver. Se vocês gostam de ver um inha assim, parebenta e tudo que não presta. Um inhororosa. Se inscreve ali no canal dele. Dá bastante joinha. E vai lá correndo assistir todos os vídeos dele, tá bom, pessoal? Lembrando também pra vocês do meu curso de manicure online. O link tá aqui na descrição do vídeo. Também não perde tempo. Gente, é isso. Beijo, meu povo!